É, meus amigos, do jeito que as coisas andam, Baby Doge vai ser listada na Binance. A pressão é grande, ela tá na top list da Binance, tá aparecendo em todos os canais de criptomoedas, tá em todo lugar. Baby Doge pode explodir na alta, já tá subindo aí muito, já fez o pivô de alta, quem comprou, comprou. Quem não comprou pode ficar de fora de uma alta, que pode cortar aí um ou dois zeros nos próximos dias. Eu ficaria ligado na Baby Doge porque vem explosão de alta. Aqui, pessoal, é o Binance Exchange The World, tá? Eu cliquei aqui, fui no site da Binance, SSV Network em primeiro lugar, Singularity Net, Agix em segundo lugar, Moeda Baby Doge em terceiro lugar, olha que coisa dentro direto da Binance.com. Posso deixar o link aí na descrição pra vocês, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário pra quem quiser acessar. E aí a Baby Doge é um dos top projetos para ser listada. Imagina a Baby Doge agora entrando na Binance, o tamanho dessa explosão de alta, tá? Aqui também tem a Baby Doge aqui, ó, farms de performance. A Baby Doge é o melhor farm de tudo, 83%, 43% de alta na PancakeSwap. É o melhor farm até o momento é da Baby Doge e não tem como. A Baby Doge tá indo aí e desbancando a maioria das criptomoedas. Eu ficaria de olho na Baby Doge porque vai vindo estágio na Binance. Não é possível que a Binance vai aguentar tanto a pressão tanto dos investidores quanto da comunidade. Todo mundo agora deve querer comprar Baby Doge na Binance. Se eu vou ser sincero, se a Baby Doge entrar na Binance, eu vou pensar em transferir as minhas Baby Doge pra Binance. E aí vai, pessoal. A gente tá aí numa forte alta, a Baby Doge numa grande tendência. Baby Doge querendo dominar o mundo. Quem comprou nos fundos, quem tá comprado igual eu estou comprado, está feliz aí da vida porque a valorização vai vir, vai vir pesado. Quando eu acordei de manhã, o gráfico não parava de subir e continua subindo, tá? Eu sou o Raul Mário. Se você gosta desse conteúdo, gosta de análise da Baby Doge, aproveita, deixa o like, sejam inscritos aqui do canal. Baby Doge, pessoal, já chegou ao valor de 428 milhões de dólares, com volume nas últimas 24 horas de 21 milhões de dólares, tá? Aqui na Gate.io, ela está... pode ser que a gente veja uma grande disparada de alta com a subida do Bitcoin. E essa disparada de alta pode alavancar o preço pra quem comprou no pivôzinho onde eu falei, tá? Com os indicadores subindo aí. Pra quem comprou onde eu conversei com vocês, meus amigos pegaram uma excelente compra pivôzinho de alta. Vai jogar o preço lá pro 44, tá, pessoal? Esse pivô de Fibo. Mas, com a força compradora que ela vem apresentando, eu não duvido nada dela bater lá no 50, bater lá no 59, nas grandes retrações de Fibonacci. Rompeu o topo, ela já rompeu e vai subindo sem parar aí a Baby Doge. Pra mim, tá, eu tô gostando disso aí, eu quero que ela mais suba mesmo sem parar, exploda esse monte de zero e coloque aí muito dinheiro no meu bolso, tá? Se você for olhar pro mensal ou pro semanal, você vai ver que ela vai partir para uma grande tendência de alta, que pode ser brutal e romper lá o topo histórico dela aqui na Gate.io. Vou mostrar isso pra vocês agora. Se você reparar aí no gráfico mensal, deixa eu tirar esse Fibonacci, nós estamos partindo para uma tendência de alta tão forte, pessoal, mas tão forte, que pode alavancar o preço de tal forma. E se isso aqui é um pivô de alta no gráfico mensal, vocês não têm noção do tamanho dessa alta, tá? Vai ser uma alta brutal, pessoal, desse fundo aqui, até esse topo. Se ela vier pro rompimento no mensal e for buscar alvos, só o alvo desse mensal cortaria um zero e chegaria na região lá dos 12, 43, 53, depois de cortar um zero com toda a sua força compradora. Então, o Baby Doge já apresenta uma força compradora diferente de todo o mercado cripto e pode explodir na alta e pode subir tudo isso. Se vier listagem da Binance, então alguma listagem, alguma coisa acontecer, ela vai cortar esse zero aí, capaz de cortar dois zeros só nessa listagem, tá? Então, fiquem de olho na Baby Doge, quem não comprou deveria estar comprado, mesmo que ela volte a cair, você recompra novamente, porque tá ficando sério o negócio pra Baby Doge. Esse gráfico aí é o gráfico mensal, vamos dar uma olhada no semanal pra gente ter noção aí da próxima alta. Aqui no gráfico semanal, ela vem pra romper essa região aqui dos 57, tá, pessoal? Que foi a alta 65, quer dizer que foi a alta histórica aqui. Eu acho que tudo vai acontecer, ela vai romper, vai continuar subindo sem parar, até porque o diário tá bonito, as informações da Baby Doge tá bonito. E pra você que tá comprando atrasado Baby Doge, só um exemplo, tá, pra você que é o retardatário no mercado, o cara que tá atrasado. Se você no dia de hoje compraste mil reais de Baby Doge, 200 dólares, nesse preço que tá aí, e ela cortasse dois zeros, você faria 20 mil dólares. Então fique atento quanto a isso, que você pode fazer 100 mil aí quando menos esperar, tá? Essa é a minha análise da Baby Doge, se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal. Lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra todos vocês, até a próxima.